Fala galera do Youtube aqui, fala Matheus E hoje estamos aqui com vários convidados, fala aí pessoal É para cimenta, é para cimenta, é para cimenta, é para cimenta É para cimenta, é para cimenta, é para cimenta, é para cimenta E aí Antônio, beleza? Você acha que vai estudar? O que é que é que fala? Tá o bicho vindo, moleque, tá o bicho vindo As palavras de Lucas tem poder É nóis Eu não sabia que você entraria no grupo, foi mal Eu não sabia que você entraria no grupo, foi mal Pessoal, o que vocês acham que o Jeff fez? O Jeff não, não dói tudo. Não sei qual, mas o tamanho. Tem prova de uma vez. É uma bosta, né? Tô com a cabeça. Nossa! Você é verdade, ó. Você já tá falando isso faz tempo? Eu já disse, ó. Ele tá. Acho que eu tô offline também já. Ele tá no fundo. Percebam o botão errado, meu irmão. Ele tá no fundo. Ele tá gravando. Ele tá assim. Então pessoal, esse foi o meu vídeo, gostei, um joinha, até a próxima, falou, dá um tchau aí pessoal. Falou, falou, falou.